olha aí pessoal agora são dez pras nove e ele tá funcionando a normal já tem três dias com dois painel de 280 olha aí 333 lá 330 tanto que ele é o que mais está gerando ó pra você ver ó ele tá gerando quer ver 23 amperes tá se sustentando em vez de ele já diminuiu esse ó esse tem dois 280 só 10 esse é o de 340 14 então você vê esse ele com aquele com de 340 agora só tem consumo um pouco tá se tendo na casa tá exigindo muito pouco desse de 280 não ele tá predominando ó 23 amperes chegando aí a 333 e aqui ó esse é o lugar onde você faz os parâmetros ajusta os parâmetros na letra C você desliga todo o sistema e ponha na letra C deixa zerado espera a tensão da bateria abaixar quando a tensão da bateria aqui tiver normal eu coloquei dois pontos a menos dois milivolts a menos por exemplo agora tá 3.7 então se ela desligar aí a geração ela deve cair para 12.9 12.8 então é esse que eu vou colocar aqui então em vez de eu pôr lá 12.8 eu ponho 12.6 para dar dois milivolts de diferença para que eu continue mandando carga por causa da das perdas que tem até chegar na bateria 3.9 3.9 3.7 e ele tá enviando aí aqui ó aqui é que se aperta ele vai piscar e aí você acerta os parâmetros aqui ó 14.9 14.5 volts que a taxa que ele tá para a tensão de carregamento aí 3.8 para a flutuação 10 volts é o mínimo agora tá em 14.1 volts ele tá marcando aqui então vamos lá e aqui vinte e três na perda ele tá marcando 14 os outros tudo tá marcando 14 e alguma coisa aí tá funcionando normal mais tarde eu faço um outro vídeo se acontecer alguma coisa dele entrar no modo 7 quando ele entra no modo 7 provavelmente foi o que eu percebi que ele vai diminuir um pouco a tensão porque vai entrar no modo de flutuação eu tô tentando entender o funcionamento dele quantos volts ele tá agora igualzinho 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 os o fanboob o fanboob tem 63 tá vendo mas varia de posição dos painel e a quantidade de sol que tá absorvendo mas tá funcionando ele já tá funcionando direto de boa aí mas vou ser honesto eu não colocaria ele pra funcionar sozinho sozinho ainda não é confiável pra colocar sozinho pra manter a geração da casa entendeu assim temos que conhecer mais um pouco o funcionamento dele eu ainda se eu fosse comprar eu compraria fangupso é teve eu comprava dele do verdinho que não tem esse tipo de problema não é esse tipo de problema mas depois que a gente passar a conhecê-lo um pouco mais entender funcionamentos e tudo ele tem que ser bom não tem lógica de ter esse problema ele veio com um ajuste técnico diferente a gente que não conhece tudo ainda mas pra mim que queria queimar ele ele já tá funcionando a gente passa raiva tá funcionando aqui eu fiz a troca do disjuntor pus o que eu tinha mesmo tava precisando urgente e tá aí funcionando né beleza até mais te obrigado até o próximo vídeo